Então você que é o Alfen, hein? Achei que ia ser maior. Acho que a armadura te dá uma reforçada. Verdade. Você caiu na boca do povo, sabia? Mas nessa cidade, quem manda sou eu. Aqui sou eu que dá as regras, não esquece. Mas olha, eu não esperava que você andasse com uma gangue de mulheres e crianças. Esses outros lords devem ter sido moleza, hein? Isso é sério? Você é grosso assim com todo mundo. Não me interrope, fedelho. Seus pais não te deram educação? Seu... Então foi você que derrotou o lorde desse reino, né? Como você conseguiu? A gente só roubou os explosivos dos renanos. E aí mandou eles para o quinto dos infernos. Explosivos? É uma abordagem bem ousada. Mas como você conseguiu não ferir seu próprio pessoal? Não consegui? Mas a oportunidade de eliminar a Senhora do Vento valia o sacrifício. E ela... Do que esse sacrifício te valeu? Infelizmente, a gente não conseguiu acabar com ela. Mas ela fugiu com o rabo entre as pernas. Ela fugiu? A Senhora do Vento? É. Ela era só uma covarde. Uma ladrava que mordia, tá entendendo? Ela deve estar se escondendo em algum buraco por aí. Tipo no topo da montanha. Mas não por muito tempo. A gente vai achar ela e trazer ela de volta. Aí ela vai ter o que merece. Eu não teria tanta certeza. Ela pode correr, mas sem chamar a atenção. Cala a boca. Olhos brilhantes. Eu já teria acabado com você se não fosse por essa espada flamejante. O único motivo de você estar lutando é para liberar os danianos nesse reino, não é? Se for... Cala essa boca, sua bruxa. Já chega. Se você está mesmo lutando pelos danianos, para que manter esses otários por perto? Por que você ainda não matou eles? Eles não estão contigo. Eu não vou matá-los. Ah, é assim, é? Então me diz, qual é a finalidade desse teatro todo? Eles são meus amigos. Amigos, renanos são renanos. Esses desgraçados malditos são há 300 anos sugando a nossa alma. Mas você sabe disso. Talvez você e aquela mocinha sejam mais que amigos. Ha, ha. Por que essa legenda chegou tão antes de tudo? Achei que ele usou a espada. Mas merecido. Filho da... Você vai pagar por isso. Já chega. Tadim, você sabe que isso foi totalmente desnecessário. Saiam já do meu domínio. Todos vocês. E não voltem nunca mais. Isso é reino de Dana. E é nosso, entendeu? Eu que mando. Eu que dito as regras aqui. Eu. Tejimi. Líder das asas... Líder das asas sombrias. É, Tejimi. Tejimi, o libertador. Você é o verdadeiro líder desse reino. A gente não tem medo de nenhum olhos brilhantes. É só uma questão de tempo até eu expulsar todos daqui. Vamos nessa. As asas sombrias mandam. Yeah. Até a senhora do vento voltar e acabar com a gente. A gente precisa de ajuda. Porque, né. Eu disse, não disse. Você deveria ter deixado seus amigos renando lá fora. Você não concorda com ele, concorda? Deu pra ver que não são da sua cara. É assim que as coisas funcionam com ele. Ele perde a calma e aí eu entro e acalmo tudo. Antes você do que eu. Se é só isso mesmo. Acho que já passou uma hora da gente ir embora. Olha, eu só queria pedir desculpas pelo que o Tejimi disse lá dentro. Pelo menos alguém tem educação por aqui. Ele não era assim. Mas, bom. Perder tantos entes queridos faz isso com as pessoas. Acho que ele nunca vai perdoar os enanos. É um tanto irônico como os modos deles são idênticos aos de um Lorde. Ei, Bainon. O Tejimi falou que a senhora de Mahagsa Arta e o... Ainda tá por aí. Alguma ideia de onde ela está? A gente procurou por todo canto, mas não encontrou nenhum sinal. Andaram falando sobre uma atividade na floresta de... Estulava. Estulava, é? Peraí, vocês não vão atrás dela, pão? Isso não vai fazer vocês caírem nas graças do Tejimi. Essa guerra não é do Tejimi. E a gente não tá lutando por ele. Fato. Além disso, a Shioni tem razão. Aquela lá não é uma covarde. Ei, a vida é sua. Só não diga que eu não avisei. Pode ficar tranquilo que a gente não vai meter você nessa. Mas antes de ir, tem algum lugar pra gente descansar por aqui? Claro, o prédio no final da estrada, do lado oposto. É todo de vocês. A gente usa ele como alojamento temporário para abrigar as pessoas que ainda não têm um novo local pra morar. Ninguém vai encarar a gente lá, não é? Os boatos de uma espada em chamas se espalharam rápido. Duvido que alguém esteja disposto a comprar briga com vocês. E eu me despeço aqui mesmo. Agora vocês estão por conta. Mas boa sorte. Antes de você ir, como é que você não odeia os renanos também? Ah, pode acreditar. Eu tenho contas a ajustar com os renanos. Mas não com os dois deles, que eu nunca vi na vida. É, Rino. Tem umas coisas pra aprender, né? Bora pro alojamento. Lá a gente pensa no nosso próximo passo. Tipo subir aquela montanha. Que bom que a gente tem um teleporte pra lá, né? Pra quem tá acompanhando as coisas. Ah, as pessoas apareceram. Ah, papapã. Será que eu posso atravessar pra cá agora? Estalagem. Vamos tentar pra cá. Não. Ainda tem um guarda lá em cima. Então. Vamos pra estalagem. Mas lente disso. Tô achando que o Teddime quer ser um rebelde pra poder ter alguma autoridade sobre um grupo. Caramba, ele é da mesma laia de um Lorde. Talvez até pior. Eu sei. Eu sei. Como ele pode usar explosivo no próprio povo? Ainda assim, apesar do impacto de suas ações, nenhum dos danianos pareceu questionar sua suposta autoridade. No mínimo, eles devem considerá-lo um herói. O que deixaria bem claro como as pessoas odeiam os renanos por aqui. Ainda assim, eu não acho que seja tão simples quanto dizer que os mocinhos venceram. Claro, também não acho. O Teddime conseguiu expulsar os renanos da etnia. Mas os métodos não foram bons. Não importa o ponto de vista. Uma vitória paga com as vidas do próprio povo? Não. Não dá pra dizer que foi uma vitória. Eu entendo que os danianos estejam lutando contra a opressão. Mas não significa que eles têm que humilhar todos os renanos pra ficarem kits. Eu sou perfeitamente capaz de me defender, Alphen. Além disso, eu tô acostumada a... Mas você não deveria ter que se acostumar, Shion. É que... O que eu quis dizer é... Depois de tanto tempo de escravidão, é fácil aceitar que as coisas sejam assim. Porque é só o que você conhece. Com menos preso. É ser assim também. Mas não acho que seja justo comigo. Nem com você. Ah, diferente entre os... Diferença entre os... Sei lá, cara. Sei lá o quê? O Tedimi conseguiu se livrar de um nobre renano de verdade. Isso é incrível. E, pelo visto, ele tem um monte de apoiadores também. Mas a postura dele é pior do que qualquer Zulgum enfurecido. Além disso, Nia está em ruínas. Não tenho nem ideia do que ele pretende. Os renanos são poderosos. Para ter qualquer esperança de conseguir superar essa força, é preciso ter um líder forte. Mas quando você derruba um ditador só para trocar por outro, no final das contas, nada muda. Se tivesse sido o Zephyr em vez do Tedimi, acho que o resultado teria sido outro. Rinwell. Também acho. O Zephyr era totalmente diferente. Ele não ia obrigar as pessoas a citarem o ponto de vista nem as decisões dele. Quem faz isso não está liderando o povo. Só subjugando. Sinceramente, não sei qual seria o meu desejo se meu pai estivesse nessa posição. Law. A coisa toda é meio bizarra. É um sentimento estranho. Mas, ao mesmo tempo, parte de mim está feliz. O Tedimi e o meu pai são homens bem diferentes. Saber disso, por enquanto, já me deixa satisfeito. O que um Lorde quer ouvir? Essa cidade foi libertada, mas o ar ainda ressoa com medo e ansiedade. Isso muito me lembra de como o Viskint já foi um dia. Ressoa? Tipo, uma música? É, e nada disso soa como uma música para os meus ouvidos. Na real, nunca vi um daniano com um instrumento musical na minha vida. Não é necessário ter instrumentos para ter música. Ela pode surgir naturalmente dos sons das pessoas vivendo dia a dia e do burburinho da vida. Parece que você gosta muito de música, Dolin. Eu não sabia. Não mencionei. Antes de ser candidato ao Lorde, meu coração já estava decidido pela vida de um músico. Você? Músico? Exatamente. A música enriquece o mundo ao nosso redor. Treinei dia e noite para aprimorar minha arte. Impossível descrever meu êxtase e eu sentir o vento levantar as notas com os sons. Imagens da natureza, o fluxo do tempo e os pensamentos das pessoas. Ah, Dolin? Perdoe-me, minha loquacidade às vezes me domina. Não precisa se desculpar. É interessante conhecer a cultura, Renana. Embora os renanos tenham destruído toda a nossa arte e toda a nossa cultura, eu também tinha interesse na música de Dana. É lamentável que gerações de lords tenham considerado a música inútil para seus escravos e proibido totalmente a posse de instrumentos. Não é que minhas palavras não podem desfazer o dano causado. Você vê alguém aqui que poderia usar a nossa ajuda? Não podemos lutar após todos os pequenos. Não posso subir. E aí, ferreiro? Não. Vender não. E aí, acessoriêro? Isso aqui seria bom de ter depois. Perfuração, ter na cidade. Um PC para recuperar inimigo? Isso aqui é legal. Redução de ataque físico. Bastante coisa legal. E aí, cara, dois itens. Não. Arroz, leite e ovo. Algumas gomas. Eu vou comprar mais uma poção de vida. E é tudo. Vamos dormir, então. Tá, moça? Tu não tem olhos? Você é o Espada Flamejante de Casalha. Você pode ficar aqui, mas... Você não me traz problema, tudo bem? Albert Gale. Aquele esquisitão do Tijimi tem uns parafusos soltos. Isso é fato. Esquece aquele cara. Agora a gente precisa discutir o que vai fazer. Discutir o quê? O Tijimi e a turma dele já derrubaram a manda-chuva aqui. Deixa que eles acabem com ela. Eu quero ir atrás dela. Eu também. Acho que é melhor a fazer no momento. A gente não sabe se os asos sombrias são capazes de derrotar ela. Fico preocupada com o que vai acontecer se a gente deixar ela pra lá. Tem razão, Rewall. Talvez seja a presunção. Mas entre eles e a gente, acho que a gente tem mais chance de derrotar ela. Tenho que concordar. Esse reino não vai ficar seguro de verdade enquanto ela ainda estiver por aí. A gente precisa fazer alguma coisa. Por mim, beleza, mas... O Tijimi não vai ficar com todo o crédito quando a gente terminar? Nosso trabalho é derrubar as muralhas que oprimem Dana. O que eles vão fazer... Vão construir no lugar é problema deles. Por enquanto, vamos pra essa floresta de Estoluva que o Baneon falou. Mas não importa a decisão. É melhor a gente descansar primeiro. A gente quase não parou desde Menância. Mentira, nós paramos pra acampar no caminho. Quando a gente subiu a montanha que não era pra subir. Tu tá sobrecarregando de energia astral, né? Não me encosta. Aonde você vai? Alphen. Alphen. É melhor você descansar um pouco. Por que você tá de pé numa hora dessas? Será que você pode me deixar um pouco em paz? Por que não volta pro seu quarto, hein? Vou voltar quando você voltar. Você que sabe. Xion. Xion. Os dias dos lords estão contados. Eu não esqueci da nossa promessa. Você pode confiar em mim. Você sabe disso. Quem sabe até... Se apoiar um pouco em mim. E se eu disser que sim, você dá um descanso? Claro. Tenta descansar um pouco. Tenta descansar um pouco, tá bom? Que armadura legal que ele tem. O vestido dela também é muito bonito. Por que será que ele veio até aqui falar isso? Porque ele se importa, filha. Então, nós só vamos ver as coisas, certo? Em... O que é que... A floresta é chamada. A floresta é aqui pro lado? Eu acho que é o único lugar que faz sentido. A gente vai chegar na floresta, vamos matar um boss e ela vai ter voltado pra cidade, né? Uh. Vale dos Quatro Ventos. Mahagsar. É um lugar bem bonito? Claro, um servo. Qual é a energia que eles capturam aqui? E... Lobos. Tá. Uh. Ah. O vento tá muito forte do lado de fora da capital. Dá pra entender perfeitamente porque as pessoas chamam esse lugar de Vale dos Quatro Ventos. Exatamente. Mahagsar é o reino do vento. Assim como Ganafharus é o da água. Terra, água, fogo, vento, luz e escuridão. Rena está alinhada à escuridão, deixando cada reino com um elemento cada. É porque alguns elementos são mais fáceis de coletar em certas áreas do que em outras? Isso é possível, sim. Mas suspeito que o motivo maior seja impedir que os lords briguem por recursos. Hilário. Pensei que dispostas internas eram naturais para uma elite que concorre ao trono. É verdade. Mas os reinanos governam como minoria. Brigar entre nós seria destrutivo. No entanto, como vocês viram em Menância, toda abstenção de luta não passa de fachada. No final, é inevitável perder o reinado, queira você ou não. Hum, pode ser verdade. Mas algo me diz que dessa vez é diferente. A gente precisa encontrar a senhora de Mahagsar para conseguir respostas. Vamos continuar. Formação rochosa. Para que serve aquele anel de pedra ali? Não parece natural. Nem um pouco. É mesmo, bizarro. Acho que eu estou acostumado com formações rochosas estranhas. Nem vejo como coisa em comum. Provavelmente, elas foram trazidas por nós, quando invadimos o planeta. Peraí, aquelas ali? Quer dizer que elas são algum tipo de máquina? E se forem, para que elas serviram? Serviam. Para manipular as propriedades da energia astral de Dana. Sério? Pensa. Não é estranho que o tipo de energia coletada por cada reino seja tão fixo? A energia astral naturalmente não se inclina tanto para um elemento ou para outro. Então, os renanos fizeram uma reestruturação para o torneio de sucessão. Loucura típica, renana. Os renanos não são mais avançados do que os danianos, mas nem eles parecem capazes de fazer nada tão grandioso assim. Ou isso é coisa possível em Lennigis? Ou talvez no planeta natal dos renanos? Não posso dizer que conheço tudo sobre minha própria raça, mas nunca vi nada capaz de tamanha proeza. Mas, em um certo momento, foi exatamente o que fizeram. Esse é o tipo de pessoa que a gente está enfrentando. Melhor a gente não esquecer. O Irmão Perfeito Você é um máximo que sabe cozinhar, consertar armas. Acho que você não tem... Acho que não tem praticamente nada que você não sabe fazer. Talvez você devesse seguir o exemplo dela e aprender a ser um pouco mais útil. Hã? Vai ser um prazer te ensinar se você quiser, Irmão. Aprender quase tudo o que eu sei com meu irmão. Jura? Até costurar e lavar roupa? Com certeza, ele sabia quase... Sabia fazer qualquer coisa. Pelo jeito, ele era um bem habilidoso. Ele era mesmo. Eu sempre seguia ele por todo lado, e se alguma coisa despertasse a minha curiosidade, eu enchia ele de perguntas. Pensando bem, ele e a Laguil me ensinaram a cuidar de gatos também. Laguil é aquela mulher que estava com ele nos gatos de pó de ouro, né? Eu me lembro dela. Ela tinha um cabelo bonitão. Engraçado você dizer isso. Ele também me ensinou a cuidar do cabelo, mas nem essas lições me pediram que ele ficasse todo bagunçado durante os treinos. Pra mim, ele ainda parece incrível, verdade. Pelo que percebo, a única coisa que não consegui lhe ensinar foi usar a maquiagem. Não, mas ele nunca desistiu. Ele queria me ensinar tudo, e não só conseguiu porque eu dei prioridade para o meu treinamento. E eu aqui tentando fazer uma piada. Não consigo saber se ela está falando sério. A única pessoa aqui que conheceu ele é direito a ela. Pois é, acho que só um migão poderia dizer se isso era mesmo, verdade. É. Olha um cara caído ali. Vamos ignorar ele por hora. Ahn... Pra cá? Pra cá? Pra cá? Por que tem três coisas de novo, né? Então, tá. Oi, lobos. Lobo seco. Vamos lá. Atirei ele só. Errei. Obrigado pela cura. Para de pular pra trás, por favor, lobo. Só mata esse bicho. Vai do ralinho. Lobo seco. Uhuuu. Lobo seco. Lobo seco. Aê, ele conseguiu. BA mais um. Maravilha. Ahn... Tá bom, eu tenho... Vamos ali pra baixo primeiro. O regime de Kisara. Posso entrar nessa casa? Não. Então, tá. Vamos... Descer primeiro, então. Por aqui, eu tô. Dentro da casa, né? Ah, ali em cima. Ahn... Aqui? Como é que... Por que é tão difícil? Aqui, consegui. Óculos retro. Eu sei, Bruno. Alguma coisa tá acontecendo na floresta. Eu aceito lugar de pesca aqui também. Lago de Adão. Achei o lugar de pesca. E uma área enorme. Ok. O regime de Kisara. Alfin, você tá lavando as suas roupas? Não é o melhor momento pra dizer isso, mas... Sinceramente, elas estão começando a feder. Agora que você falou, já faz um tempo desde que eu lavei pela última vez. Eu lavo se você quiser. Só lembra de entregar elas pra mim da próxima vez que se trocar. Ah, tá bom. Claro. Valeu, Kisara. E quanto a vocês dois, Law e Ruinrol. A roupa de vocês tá começando a parecer ruim. O que você queria? É claro que vai rasgar. A gente passa a maior parte do tempo lutando. É, mas... É meio vergonhoso ouvir alguém falando isso, assim. E Shion? E Shion? Eu não me tocaria se fosse você. Claro, desculpa. Eu só queria dizer que suas roupas e suas mangas estão ficando um pouco sujas. Não precisa se preocupar tanto, Kisara. É natural que nossas roupas fiquem um pouco sujas com tanta viagem. Isso não é desculpa. Sua aparência externa diz muito sobre o que você tem dentro de você. Agora você irritou ela pra valer. Não preciso dizer que parece que as tradições da guarda ainda vibram dentro dela. O que você quer dizer? O que a guarda tem de ser tão especial? Refirmo principalmente ao fato de que são um grupo de pessoas bastante regrado e limpo. Eu pareço tão estranho assim pra vocês? Manter a roupa limpa e remendada é completamente normal pra mim. Não leva mal, Kisara. A gente é grato pela preocupação, mas a jornada é longa. Tenta flexibilizar os seus padrões. Só um pouquinho. Se preferem assim, eu nunca exagerar. Mas se isso tá deixando todo mundo tenso, eu vou fazer o possível para maneirar daqui pra frente. Ainda assim, se puderem trazer as roupas sujas e rasgadas, que é ótimo. Resolvo tudo à noite pra vocês. Você não cansa não? Parece que não. Vamos procurar uma floresta então. Vamos lá pra fogueira então. Então tá. Algum baú? Parece que não. Eu posso vir pra cá? Posso. Minério astral. Um arrozinho. Eu posso craftar uma arma nova? Agora que eu matei uns lobos. Eu preciso matar mais lobos. Ok. E pra ti? Não. 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 E sim. A julgar pelo... Pela fogueira eu diria que é aqui, né? É. Floresta de Estuluvá. Ah. Não esperava o elevador. Estamos indo pra um templo. Uhul. Esse lugar me dá arrepios. Vocês acham mesmo que aquela mulher tá escondida aqui? Cuidado. O ar tá cheio de energia astral. Tem alguma coisa errada com esse lugar. Como é que você consegue sentir essas coisas, hein? É coisa de todos os vários de ar de astral que consegue fazer? Admito que estou curioso. Talvez a linhagem daniana dela tenha algo a ver com isso. Dohalim. Dohalim. Perdão. Não foi minha intenção faltar com respeito. Fiquem atentos, pessoal. É bem provável que ela já saiba que a gente tá aqui. Eu não acho que ela esteja se escondendo. Só reagrupando. Porque a questão dos explosivos foi que ela foi pega de surpresa, né? Se eles não têm um efeito surpresa? Acho que o elevador já tá preso. Droga, o que será que os renantos fizeram com ele? A gente não vai sair daqui se não encontrar uma alternativa. Vamos procurar alguma coisa útil por perto. Sabe a ideia? Quem sabe não encontramos outro jeito de descer. Concorda, Sean? Claro. Claro. Opa. Babushka. Pra frente. Tem um saco. Quando é que eu vou aprender a crescer essas coisas vermelhas que eu achei em dois lugares até agora? Uh. Batata. Eu gosto de batata. Um cristal inibidor 2. Então tá. Uh. Minhas pernas. Uh. Interessante que eu não posso cair lá embaixo direto. Papau. Eu acho que eu desliguei a descer. Olha. Uma versão daqueles bichos ali. Eu vou precisar do Law, né? Bom. Vamos entrar nessa... Casa, barra, seja lá o que for. Haha. Roubei tua magia. E eu vou usar isso aqui. Porque vocês estão... Golpear. Com sorte, ele morre. Com sorte, ele morre. Uh. Uh. Haha. Mais um. Com armas melhores, vocês não têm chance. Você já era. Com suas flames e minha técnica. Nós estamos mais fortes juntos do que nós estamos aparte. Tem um motorzinho ali. Tá, o que que temos aqui? Carne fina? Ah. Um sofá totalmente deslocado. Talvez fosse de um Lorde. Coleção de equipamentos e experiências antigos. Estão guardados recordações. Um baú azul. Muito obrigado. Coleção de livros sobre ars astrais. Vários campos de pesquisa. É uma... É uma Lorde bem estudiosa, então? Vocês são répteis? Acho que não, né? Cris Tatu. Claro que eles iam ter a armadura. Ahá. Baixão. Agora eu uso o meu. Vai lá. Ahá. Doraline, você faz alguma coisa? Não. Au. Au. Interessante pra eles funciona. Ah. Valeu? Não é o que tá vindo o Charo Jai-Ming, né? Que eu ia dizer. Interessante que funciona tanto... O do Law quanto da Kisara pra quebrar eles. Conseguimos um casco esférico rígido. Quatro, pra falar a verdade. Ahn... O que faz isso aqui? Parece um gerador de um elevador. Eita. Já pode parar na superfície também, subsolo 3 e subsolo 4. Esse aqui é o subsolo 4? Ou o que foi co-cone? É por favor? É só eu ou é ninguém... Legenda Adriana Zanotto